No Tag Games de volta Então cruzada, vou trazer para vocês o MyClub PES 2016 Trazendo aí esse novo pacote de jogadores aí do MyClub O nome é Air Classical Heroes Cara, eu consegui 45 mil, vai dar para abrir 4 bolas aí Eu espero que eu consiga aí né gurizada Espero que eu consiga um jogador de efeito Jogador foda aí para botar nosso time para frente Para ele começar a trazer mais partidos online Porque não dá para jogar só com os jogadores que eu estou né Então vamos lá, primeiramente vamos ver que eu só tenho um Um apenas, que eu acredito que seja só bola preta É, realmente 100% de bola preta Então vamos lá gurizada, vai nesse aqui Pagar com o GP Vamos lá torcendo aí para vir um jogador de efeito Caraca, podia ser o Agüero Agüero Que venha o Agüero Agüero é demais Agüero é jogador que eu sei jogar bem Agüero ia arrumar esse time Então vem Agüero Agüero, Agüero Vamos lá Agüero, vamos lá Agüero Agüero, 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 Agüero Que veio Agüero, que veio Agüero Usa os pés Usa os pés Ó, pode ser Não é Agüero Fábio Coentrão Lateral esquerdo Tá bom, tá bom Dá para dizer que o Fábio Coentrão vai ajudar Vai ajudar o time porque Ele está precisando de lateral esquerdo aqui Beleza, beleza Fábio Coentrão vai ajudar Vai ajudar Beleza Mas vamos lá, cara Tem o 3 agora para tirar aqui 3, não é Clássico Heroes Pelo amor de Deus Que veio a bola preta Pelo amor de Deus Que veio a bola preta Que veio a bola preta, cara Porque eu não aguento mais tirar dourada E se vir prata, meu Deus do céu Daí piorou Que veio a bolinha preta aí, Gustavo Vamos lá Que veio a bolinha preta Que veio a bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Olha aí Feito Bola preta Me dá uma linha Eu acredito que veio Quem é o cara? Quem é o cara? Tá bom Tá bom Robiola Zagueiro Tá bom Zagueirinha também estava precisando Eu quero o atacante Quero o atacante O atacante vai me servir muito O atacante vai Nossa Matar a pau O atacante Tem mais dois, cara Tem mais dois Que veio a mais Que veio a mais Que veio a mais bolinha preta aí, cara Que veio a mais bolinha preta Vamos lá, gurizada Torça por mim Eu quero o atrevo Somente o agueiro Olha quantas bolas pretas lá atrás Ah, tem que vir Uma daquelas ali Tem que ser bola preta Pra mim, né, velho Uma bolinha preta Bolinha preta Boa, garoto Mais uma bolinha preta Dessa vez O open pack Tá indo muito bem Dessa vez sim Dante Dante Marcelo Marcelo Ah, caramba Quando eu preciso Eu alterar o esquerdo Enfim Quando eu não preciso Vem dois Tá ligado Tipo Ah, velho Vou alterar o esquerdo De novo, mano Olha ali Não tem nem como Botar mais jogador Bom Assim Ai, meu Deus E agora Ah, beleza Mais uma É a última vez É a última 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 Open pack Open ball Sei lá Como é que eu chamo Vou chamar isso Ball open Vamos lá, gurizada No último Tá que vir Um ataque de boa Aí, gurizada O bom é que a gente Tá conseguindo Uma defesa boa Aí Porque a defesa Também do nosso time Não tava muito boa Mas vamos lá, gurizada Que vem Mais uma bolinha preta Vamos torcer que vem Mais uma bolinha preta Vamos lá, gurizada Bolinha preta Que vem Que vem O agueiro O agueiro Será que vai ter o agueiro agora? Bolinha preta Boa, garoto Só a bola preta Hoje foi um bom dia Quem é o cara? Quem é o cara? Ai, que parejo, mano Que parejo Como assim parejo, mano? Porque esse cara Eu tiro bola preta Vem parejo O cara joga no Valencia Ah, não, mano Ah, não Não, não, não Se não dá pra querer, gurizada Se não dá pra querer Mas beleza Tamo junto É isso aí, gurizada O vídeo foi esse Tinha quatro bolas Apenas para abrir Não tive muita sorte, né, gurizada Não tive muita sorte Mas vamos lá Eu vou Eu vou tentar aí Juntar mais grana E conseguir mais El Clásico Heroes Eu gostei bastante Desse pacote aí Apesar de ter tirado Essa uva Desse parejo aí, né, cara Eu queria um atacante Mas beleza, gurizada É isso aí O vídeo Espero vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda Deixa o like no vídeo Um abraço Nos vemos no próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau